Fala família JTECFONE, espero que esteja tudo bem com vocês No vídeo de hoje vou mostrar como saber se o celular de vocês está sendo vigiado E é muito fácil de você estar fazendo isso E vou mostrar agora para vocês passo a passo de como está fazendo isso E também caso você esteja sendo vigiado, como está parando isso Mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like, bora pro vídeo Então pessoal, vocês vão vir até na opção de telefone E aqui vocês irão digitar asterisco, jogo da velha, 21, jogo da velha E vão apertar em ligar Onde aqui vai ter que aparecer em todos não desviado Se aparecer em todos não desviado, é porque o seu celular não está sendo vigiado Mas caso apareça algum aqui em cima desviado, você vai apertar ok E logo em seguida aperta novamente para discar E vai apertar jogo da velha, jogo da velha, 0, 0, 2, jogo da velha, ligar A partir desse momento seu celular não está mais sendo vigiado Então é muito fácil de você estar fazendo isso pessoal Espero ter ajudado vocês E até o próximo vídeo aqui no canal Tchau 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 Tchau